Nós temos uma coleção, que são as correspondências do governo, que são 2.378 livros, a partir de 1853, onde trata do cotidiano do Estado do Paraná. Nós temos ofícios, telegramas, requerimentos, mapas, plantas, solicitação de imigrantes, pedindo uma pá, uma enxada, informações sobre escravos fugidos, relatórios do ensino público, na época, das escolas, mapas. A gente já viu desenhos de escolas, da planta de escolas, de cadeia. Então, desde 1853 até 1930. Inclusive, o brasão se encontra em um desses livros da coleção, Correspondências do Governo, onde tem o desenho que foi feito pelo Alfredo Anderson, em 1910, que é o brasão, o primeiro brasão do Estado do Paraná. Um desenho original. Original, nós temos desenhado com lápis colorido. Não sei bem se é um lápis colorido, mas deve ser um lápis próprio, né? Uma aquarela. Uma aquarela, que tem a assinatura do Alfredo Anderson.